Som Tritamor de Coração Mas foi bom Principalmente para ele Não só para ele, está tudo a ser agarrotado Porque você tem que voltar Começar um campeonato brasileiro Fora de Itacupu, Corinthians Uma torcida de prestigia Uma equipe Eu acho que nem fizemos um desaparizado De 10 minutos Sem qualquer tipo de coletivo Então venceram na vontade Na organização Principalmente no segundo tempo Então acho que não só para ele Mas também para o Samuel Júnior, Matheus Carvalho O Elton Wallace Tanto garoto Foi uma experiência muito boa Isso traz aprendizado Isso dá Uma condição interior Mais forte para o segmento Mas é claro que Se for falar pelo lado do pai É uma coisa De muita emoção Mas Não posso misturar Tanto que eu tirei Achei que ele Por acaso teve até câimbra Mas Fez um jogo bom Não foi Como os outros Teve melhor Mas Nenhum deles Nenhum desses meninos A não ser o zagueiro O Elton Nenhum matou o mesmo nível Todos foram pouco abaixo Que é absolutamente normal Até para pegar a tua opinião Como um cara experiente No futebol Quem é que tem a missão Mais difícil Dos três Vamos botar assim Porque por isso Vai ficar em casa Vasco Luminense Ou Santos A mais difícil é a nossa Nós perdemos E não conseguimos fazer O gol tão esperado Só tem de dois jogos Fora de casa Que nós marcamos gols Justamente contra o Inter E esse agora 0x0 Mas eu confio Sabe por que eu confio? Porque a gente tem buscado Uma superação muito grande Se não fosse Eu falo com muita convicção Porque se no futebol Não joga Não entra em campo Se não acontece aquela expulsão Boca não é levada Não ia Não ia porque Eles jogavam muito O Ervite e o Rivero Acima dos três laterais Quando nós roubávamos a bola Quando nós roubávamos Era muito espaço E meu meio campo Está com a dinâmica muito boa O Jair com o Wagner Houve a expulsão Nós tentamos o máximo Dos magas Acabou sendo o melhor Mas como o nosso torcedor Já comprou 20 mil ingressos Para quarta-feira Nós vamos buscar Nos superar Claro O Boca vai jogar por um lance Né? Eu falei isso Exatamente contra o Inter Já acabamos sofrendo O primeiro gol Mas lá tinha sido 0x0 Agora não Isso não pode acontecer Então é um jogo Que defensivamente Nós não podemos ter falha Se não der Você leva o 1x0 Né? Você tem que pensar primeiro E fazer o primeiro gol Ou se tiver que cus pênalti Tudo bem Mas Vai ser muito complicado Para nós Mas Sem sombra de dúvida Ainda mais pela declaração Do senador deles Lá que disse Vamos ter que defender muito Jogando contra-ataque E nós vamos ter que atacar Muito mais com inteligência Com organização Gabriel, tudo bem? Eu queria que você falasse Essa vitória do político Da importância dela E se O time que tiver ali Pode fazer a diferença Lá na frente Que eles fazem Sabe o que acontece? Aliás Nós começamos O Alibertadores Com O O O Edinho Depois na reserva Do Valenço O O Giano Na reserva Do Dinguinho O 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 Então hoje nós enfrentamos uma equipe que hoje reservas imediatas estavam em campo, uma equipe de meninos. Eu tinha aqui o Berna, o Eusebio e o Divão que é um menino também, um garoto da base. Então isso dá uma moral muito legal para você começar ganhando. Eu quero agradecer ao Tite as palavras que ele disse ontem em relação a mim e eu retribuo aqui da mesma maneira tudo que está acontecendo de bom ao Corinthians tem muito a ver com o Tite, pela lealdade, pela transparência, pela dignidade. E é bom você poder falar de um colega, como ele fala de mim eu gosto de falar dele também. Então valorizou muito, porque são meninos que, como tinha um treinamento profissional, de repente entraram no jogo dele. O Rafinha, por exemplo. Então acho que valeu porque começamos vencendo. Já havia aquela preocupação, cuidado com o time de garoto, a gente não pode deixar os caras ganhar muito, separar com fazer aquele início. E aí E sobre todos esses que você falou, nenhum deles vai olhar. Então são seis de palco contando o Carlinhos, que jogou naquele primeiro jogo na fase de grupo que nós vencemos. O único que tem uma possibilidade remota. Vamos ver se está para ir para o banco. É o Edson Nens. É o Edson Nens. Ele trabalhou muito forte ontem e hoje, que tinha absolutamente nada. Amanhã vai trabalhar com o grupo. E pode ser que tenha condição de ir para o banco, se necessário for, jogar meia hora. Para o grupo. Gabriel, até o torcedor dizia ali, ó. É difícil não pensar no pouco, e o Corinthians também. É difícil não pensar no básico. Você lamenta um pouquinho a situação de chegar a dois times, assim, é... times reserva, de repente, por exemplo, esse é um jogo mais atrativo. Por isso, o time principal, o Fluminense também que é o time principal. E você acha, você falou muito, bateu, de repente, nessa tecla, os jogadores esquecerem quarta-feira ou não tem jeito. Até você mesmo, está na sua cabeça isso aí, é uma coisa que você dorme pensando. Não, não. Eu não misturo, não. Eu mantive, no jogo do Corinthians, o planejamento que nós tivemos no início. Acabei de te falar. Eu vou jogar sem seis jogadores. Como é que o Corinthians vai botar aí, vai jogar um jogo decisivo, e nós também, quarta-feira, e colocar o time titular para arriscar perder mais um ou outro no atleta? Porque você joga um ano, você joga um brasileiro, para entrar na Libertadores do ano seguinte. E são três brasileiros, com possibilidades. Volto a falar de uma pergunta que eu respondi. o nosso jogo mais complicado, né? Acho que o jogo com o Corinthians e o Vasco é muito igual, né? É aquele negócio, o Vasco joga por um lance, por um gol, fora de casa, que complica. Acho que o Santos vai encontrar menos dificuldades. Acho que eles foram muito bem em colocar o jogo na vila. Quase que imbatível lá dentro. E nós vamos começar a sofrer, junto com o nosso torcedor, que vai lotar aquilo, vai nos incentivar. Sabemos das dificuldades, né? É um grau de dificuldade muito grande. Mas o grupo que eu tenho, o espírito de sacrifício que existe no grupo, o espírito de equipe que existe no grupo. Isso faz um grande grupo. Nós temos um grande grupo. Então a gente vai procurar superar. Eu, que eu afirmei lá, muita gente até estranhou, porque eu não sou muito disso. Mas falei pros meus jogadores, falei pra imprensa. O Fio Boca jogou lá de perto. Pode fazer um gol fora, pode classificar, mas... Eles vão ter que jogar muito mais do que jogaram lá. Porque nós vamos também jogar mais do que jogamos. Esse jogador meu não é expulso. Eu tava com a palestra do intervalo na minha cabeça. Quando o Carlinho foi expulso em Guido. Buscamos a superação no segundo tempo. Sem passar grandes riscos. Mas vamos esperar. Agora sim, não pensei a partir de amanhã. Vou começar a pensar no Boca. É, na saída do campo até o... Diversos jogadores da sua equipe fizeram elogios à armação tática que você profiteciou e à orientação que você deu para a equipe no segundo tempo. Mas eu queria falar sobre um outro tema em que você foi citado também pelo Ricardo Berna. Ele disse que você pediu aos mais experientes que desse apoio aos mais jovens. E no caminho de volta do Beixar, após a vitória, o Berna conversava não sei o que com o Marco Júnior. O Marco Júnior falou... Não, esse erro eu tenho desde a base. Quer dizer, Ricardo Berna tava passando instrução pra ele sobre algum lance em que ele deve ter se comportado de forma errada. Bacana isso, né? Cara, isso é o ambiente, né? Eles jogaram... Os carotos devem muito hoje, principalmente, o que eu digo também, né? Já tá há mais tempo. Mas o Berna é o Zébio. Essa é a relação que existe. Todo mundo querendo ajudar, ninguém sendo estrela. E o menino é legal isso também, né? Saber que tem defeitos, tem muitas coisas a corrigir. Eu tenho a impressão com aquele último contra-ataque. Que, no fundo, ele nem chutou nem cruzou. De repente, a pessoa arredou as coisas, cruzou o chuto e não fez nenhuma nenhuma nenhuma. Talvez... Eu não sei, mas talvez tenha sido isso. Bom, André, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Por essa equipe tão jovem que entrou em campo. E a gente percebeu que passou vários estágios, né? O Coringas com aquela pressão. De repente, parecendo pra gente até que tinha impressionado um pouco a garotada. Mas depois os negros foram pro lugar. Igual pra igual. E depois venceu o Corinthians. E essa fase da maturidade. Quanto foi importante esse jovem... Essas jovens promessas de Jerem... Terem passado aqui nessa vitória hoje sobre o Corinthians? Sinceramente, cara. O meu jogador mais me surpreendeu... Foi que... Eu tenho muito cuidado... Na cobrança. Né? Principalmente quando são meninos. Muitos meninos juntos. Mas eu vim... Eu vim pra... Pra... O intervalo... Pensando... Vou agir... Com a razão. Como eu quero agir. Como eu agiria com a outra equipe. Ou vou passar a mão na cabeça deles. Esse cara... O primeiro tempo foi ridículo. Além disso, estavam tensos. Caia toda hora. Esse jogador caiu cinco... Esfervedo em campo no primeiro tempo. Eu agir com a minha consciência. Esculha bem com eles. Então, o que acontece? Mais que bom que amor. Eu acabei de estragar tudo. Os goles vão reagir. Eles reagiram. Eu estou muito feliz com isso. Boa. Abelão, antes de tudo... Parabéns pela vitória. E eu queria saber uma coisa. Quando você veio enfrentar o Corinthians. Especialmente aqui no Pacaembu. O que você acha mais difícil? Se é o elenco de Corinthians. A pressão da torcida. Ou então o apito amigo corintiano. Não, não. Eu queria saber se o senhor já aprendeu a dançar um tango. Para a próxima partida na Argentina. Não, não. Na Argentina, não. Acho que tem que dançar. A procura de dançar tango é os jogadores. Fazer uma grande exibição. A primeira pergunta, qual foi? Sobre o Corinthians. Não, não. O que preocupa... Não, não, não. Não. Não, mas foi muito bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não foi por ele no final. Não foi ele. Foi com a bandeirinha que deu. Mas, a grande diferencial, primeiro, a preocupação maior com o Corinthians. É que o Corinthians tem uma maneira de jogar. Já há dois anos praticamente. Né? Desde o Tite chegou. Então, eles têm uma movimentação do homem de frente. Por exemplo, o Ilha, com o Ramon, muito boa. que dificulta muito a marcação do lateral ou do volante que está por dentro do lado da bola então já é uma equipe muito bem legalizada, entendeu? então essa preocupação é sempre maior pelo colígio, pelo problema do time que tem o nível técnico acabou sendo bom para baixo o que valeu a pena de hoje para a doação não, e que a dança no futebol o que você gostou, foi ligado não, cara legal você ir no campo de futebol o legal é você chegar e fecha no estádio você é doutor político que sentiu muito fez uma festa bonita, minha torcida veio prestigiou e agora vamos pensar em quarta-feira vamos lá, Gabriel e aí e aí